Olá, seja bem-vindo. No Papo Express de hoje eu vou falar sobre centros de custo. Os centros de custos podem ser considerados como as unidades dentro da sua organização e geralmente são projetos e departamentos da sua empresa. É uma forma eficiente de agrupar as receitas e despesas para tomar melhores decisões quanto aos gastos, produtos e serviços oferecidos pela sua empresa. Muitas vezes, ver a empresa como um todo torna difícil analisar o que está indo bem ou está indo mal na sua organização. Assim, utilizar o conceito de centros de custos facilita na organização dos seus gastos e recebimentos, tornando possível gerar um resumo financeiro fácil de entender, agilizando a tomada de decisão. Em empresas de médio e grande porte, costumam-se ainda dividir os centros de custos em subseções menores, que apesar de executarem as mesmas tarefas, geram receitas e despesas diferentes. Uma consequência de se usar o centro de custos é a possibilidade de determinar verbas diferentes para cada uma delas. Assim, você consegue fazer uma melhor previsão financeira da sua empresa e dar mais autonomia para as áreas e projetos gerirem seus negócios. E se você quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Assine nosso canal. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus